Maquininha Tom lança novo Plano Ultratom com nova taxa atrelada para a Selic. A Tom parece que é revolucionário mercado de lançamento das maquininhas Tom. A Tom, para quem não sabe, ela é uma conhecida, faz parte do grupo da Stone, uma inversa bem grande no ramo das maquininhas. A Tom acaba de lançar esse novo plano que se chama Plano Ultratom com taxas baseadas na Selic, que hoje é a taxa mais básica de juros da economia. Ela é referência para os cálculos de alguns juros do país. Quando a Selic aumenta, as taxas aumentam. Quando a Selic baixa, as taxas acabam também diminuindo. Mas também pode ter a avaliação de não aumentar. A Tom foi feita para pequenos empreendedores e profissionais autônomos com base na situação de débito e crédito que se tornaram meio em comum no dia a dia para o CNN Rápido e também de uma das mais competitivas do setor de entrada. A Tom hoje tem quatro modelos de maquininhas, a T1, a T1 Chip, a T2 e a T3, e cada uma delas é para um público específico que difere com valor nas vendas. Eu vou deixar as taxas aqui no vídeo para você dar uma olhadinha nas taxas e ver se você se interessa. Eu vou deixar o link também do catálogo da Tom na descrição do vídeo, beleza? Não se inscreve, deixa o like, compartilhar e curtir esse vídeo. Se inscreve no canal para receber novas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho